Primeiro Big Feirão feito pra você, o melhor que Bauru e região já viu. Big Feirão feito pra você. Mais de 400 veículos com financiamento em até 60 meses. E parcelas a partir de 150 reais. Seu usado é super valorizado. E ainda tem troca com troco. Quer mais? Comprou o carro, ganhou o tanque cheio. Venha, traga a família de 26 a 28 de maio no estacionamento do Walmart. Só este fim de semana. Big Feirão feito pra você.